Olá, como é bom estar com você, juntos, reconstruindo as nossas emoções, as suas, as minhas e a de tantas outras pessoas. Hoje nós teremos um programa muito especial, o nosso programa de hoje será sobre a saúde física e espiritual, através dos exercícios físicos, através da malhação, o que isso contribui para a nossa saúde verdadeiramente, para a nossa saúde física, desde, partindo do princípio, que somos espíritos. E esse corpinho lindo, maravilhoso que nós temos é o corpinho que o Papai do Céu nos deu para que nós, espíritos, possamos nos conduzir na vida. Então, como cuidar da saúde desse corpo, dessa vestimenta e adquirir consciência, autoconhecimento para o nosso espírito, para nós, espíritos. Então, fique ligado, hoje teremos Rafael Grato. Seja hoje você a pessoa que desperta para a sua transformação. Se você quiser participar do nosso programa, nos enfie a sua mensagem pelo WhatsApp e, com certeza, ali, contando qual o seu conflito, qual a sua preocupação, a sua angústia, podemos reconstruir juntos as suas emoções no próximo programa. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos e dê o seu like e, principalmente, compartilhe, porque, através desse compartilhamento, você pode estar colaborando com muitas outras pessoas que também precisam de reconstruir as suas emoções. Então, fique ligado! E hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado especial, que é Rafael Grato. Ele é profissional de educação física e vem falar conosco sobre saúde. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, Rafael. Obrigado, Heracir. É um prazer estar com vocês. Vamos bater um papo, né? Vamos falar de saúde. Vamos lá. A história que nós vamos contar hoje é de Priscila Silvia. Ela mora em São Paulo, é casada, tem dois filhos, tem 32 anos, e ela vem dizendo assim, o meu marido tem compulsão em malhação. Olha só, ele faz muito exercício físico, exageradamente, e ela diz que ele cobra muito ela. Ele diz assim que ela está ficando flácida, não está se cuidando e ela deveria praticar exercícios físicos. Ele tenta instigá-la a fazer isso. E ela diz que não tem tempo, que fica muito difícil, que ela tenta até arrumar um tempo para fazer exercício. Mas teve dois filhos, amamentou, enfim, uma série de coisas, e ela tem vários problemas com flacidez. E ela diz que ele malha diariamente quatro horas por dia. E se ele conseguir um tempo a mais ainda, ele é capaz de acrescentar mais duas horas de exercícios. Olha só. E ela diz que ela, muito pelo contrário, fica pensando muitas vezes, se gastar tanto tempo em academia, será que não seria um desperdício? Será que não seria melhor ela administrar esse tempo, gastar esse tempo numa casa espírita, estudando coisas edificantes, fazendo cursos, fazendo trabalhos voluntários? E ela vem questionando até que ponto fazer exercício físico, ou seja, malhar, pegar peso, é importante e é necessário. Ela diz que fica olhando essas moças que vão para a academia, que ficam lá fazendo musculação. Então, elas vão ficando com os braços musculosos, as coxas definidas, o bumbum todo delineado, de tanto malhar, e sabem que pegam firme, pegam pesado. E ela diz, será que isso é necessário? Qual será o ponto que seja de equilíbrio para fazer exercício físico, ter saúde física, e dá para fazer alguma diferença através do exercício físico, fazer diferença também no espiritual? Isso tem alguma coisa a ver? Ela vem perguntando, e qual idade que seria ideal para começar exercícios físicos? Ela diz que tem um menino de 8 anos e um menino de 10 anos. Eles detestam exercícios físicos, eles detestam qualquer coisa desse tipo, eles adoram videogame e outras coisas. E ela diz, seria o correto a gente implantar o exercício físico desde a infância, para quando chegasse na adolescência, na fase adulta, isso já ser um hábito, fazer parte do dia a dia, ao invés de passar a gostar depois? Qual seria o link ali entre educação física e educação espiritual? O que a gente pode fazer para tornar isso prazeroso? É, Rafael, ela traz um monte de coisa aí, de questionamento. Ela trouxe um monte de questões mesmo, mas questões importantes, Iracy. A primeira delas, que eu acho que a gente tem que pensar muito claramente, é o que é saúde? A saúde não é apenas a saúde física, a saúde não é apenas cuidar do bem-estar do corpo. A saúde engloba saúde financeira, saúde espiritual, saúde social. A saúde do corpo é fundamental, ponto. Precisamos cuidar da saúde, óbvio, a gente já sabe. Agora, a gente precisa entender a situação dessa menina, né? É complicado, ela acabou de ser, acabou não, tem filhos, criar filhos é um negócio que é uma demanda muito grande. Vamos tentar ele por partes. Primeiro, o marido tem compulsão por treinar. Quando começa a compulsão, a gente já bota um pezinho e fala, como assim compulsão? O que ele está buscando na academia que ele não está encontrando nele mesmo? Se a compulsão, ela vem, tem que ter algum start, alguma coisa que está trazendo isso. Segundo, como profissional de educação física, eu não aconselho ninguém a treinar quatro horas por dia. Se você está treinando quatro horas por dia... Gente, é muita coisa. Ou está errado, Iracy, ou está errado. Porque o excesso de treinamento também atrapalha. A gente tem doenças relacionadas ao excesso de treinamento que são gravíssimas, que podem matar. Olha só. É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado. O ideal é que a gente faça atividade física todos os dias. Sim. A atividade física. O que é atividade física? Atividade física é diferente do exercício físico. Tudo que a gente faz, essa conversa que a gente está tendo, o fato de a gente chegar até aqui, foi uma atividade física. O exercício é sistematizado. Então, caminhar, sentar, levantar, tudo é atividade. O exercício precisa ser organizado, sistematizado, para que ele possa gerar o melhor resultado. Se o cara passa quatro horas na academia, ele está fazendo, além de excesso, ele está treinando errado. Isso é um fato. Ele precisa começar a treinar melhor para ter mais tempo livre. Segundo, se ele quer buscar a academia como, como vou dizer, como a salvação ou como um ambiente, tem alguma coisa que no ambiente dele, interno ou familiar, não agrada. O ambiente da academia, tem gente que ama e odeia. Mas, de modo geral, se você olhar, é um ambiente agradável. As pessoas têm uma música, um ar-condicionado, as pessoas estão bonitas, as pessoas estão lá cuidando do corpo. Mas esse cara precisa primeiro olhar e ver o que ele está fazendo com ele mesmo. Ele pode ter problemas de lesão muscular, lesão articular, ele pode ter problema, inclusive, de cabeça. Então, cuidado. Primeira coisa, cuidado, não malhe demais. Segunda coisa, vamos tentar buscar os pontos. Ela reclama que está ficando flácida. São oito anos. Toda mulher reclama disso. Normal, né? Eu acho que a partir dos 25 anos, a mulher, ela começa uma fase de decadência na vida física. Isso é natural. Natural. Ela envelhece mais cedo que o homem. Envelhece mais cedo e a gente tem que pensar o seguinte, a partir dos 30 anos, todos nós, eu, você, você que está em casa, todo mundo, vai perder massa magra. E a cada década que passa, dos 30 para os 40, a gente perde uma porcentagem de massa magra. Dos 40 para os 50, essa porcentagem dobra. E ela vai dobrando exponencialmente. E a massa magra é responsável pela qualidade do seu corpo, pela qualidade do seu cérebro. São oito anos que ela está protelando. A gente tem que ver o outro lado. Eu entendo, ela tem que buscar a saúde dela, ela teve filhos, mas são oito anos. Em oito anos, ela já teve tempo de tentar buscar uma atividade. De equilibrar. É porque do mesmo jeito que ele está fazendo em excesso, quatro horas, ela não precisa de quatro horas. Hoje a ciência fala que com meia hora de treino, bem feito, você consegue resolver e suprir as necessidades do seu corpo. Ai, gente, preciso voltar a malhar então. Meia hora de treino já é o suficiente, estou feliz da minha vida. Não é uma coisa boa? É. Mas é com qualidade. Às vezes você está passando quatro horas na academia, dessas quatro, três ele está batendo papo, tomando cafezinho, passeando na academia. Então, com meia hora, bem feito, com a cabeça, focado naquilo que está fazendo, o resultado é maior. É. Eu sempre que fiz exercício na academia, musculação, pezinho ali, era eu vou fazer, eu vou fazer aquilo, focada naquilo. Mesmo porque tudo que a gente faz com foco, independente se a academia vê uma novela, está aqui batendo papo. Se a gente está focado, o nosso ganho é de 30% a mais. Ou seja, uma pessoa que tenta fazer múltiplas atividades, ela está desperdiçando as duas atividades ou mais que ela está realizando. Então, quando a gente tem foco, a gente consegue produzir 30% a mais. 30% é muita coisa. Com certeza. É pedir uma pizza de oito fatias e ganhar uma de dez, dois. Nossa. Não é bom? Todo mundo quer, né? Pode comer, mas é melhor. Exatamente. O resultado é melhor. Então, tem que ter esse cuidado. Sobre a Priscila querer olhar para essas mulheres com corpos incríveis. Eu costumo dizer para os meus alunos que tem dois corpos. Um corpo possível de ter e um corpo possível de manter. Um corpo possível de ter para fazer uma foto daqui a 15 dias, preciso fazer umas fotos. Vou para a academia, eu faço restrição alimentar, eu faço sauna, eu treino, eu vou emagrecer, eu vou ficar lindo. No padrão que se impõe hoje, deixa claro, que beleza individual, nesse padrão que nós estamos falando. Porém, o corpo que a gente pode manter é um corpo muito diferente. Quando a gente vê, hoje em dia, infelizmente, a internet está aí mostrando corpos incríveis. Corpos, inclusive, deformadíssimos, que é assustador. Horríveis, né? Você olha uma mulher, você fala, gente, aquilo é um homem ou uma mulher? É, um homem ou uma mulher. Falta delicadeza, falta tudo. Sem forma, perde a feminilidade. Muita gente vai brigar comigo e fala isso, mas perde a feminilidade. E os rostos estão ficando iguais. E você é um profissional da área, sabe o que é, está falando. Eu sei o que eu estou falando, exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o corpo que a gente pode manter. Porque o corpo que a gente vê dessas mulheres que estão aí na academia, como ela relatou, essa mulher não se alimenta direito. Essa mulher passa muito tempo na academia fazendo inúmeras atividades. Ela toma remédios que ela nunca vai te contar. Ela não vai botar no Instagram dela que ela está tomando hormônio masculino, ou que ela está tomando remédio para emagrecer. Ela vai te contar só as virtudes. Ai, não. Se você perguntar para ela, vai dizer, eu não treino nada e eu não faço dieta. Como assim? Impossível. Não cai do céu. Então, a Priscila precisa ter um pouco de realismo nesse momento. Se ela deixar a internet ou o que ela vê engolir ela ou fazer isso tornar-se ela, ela vai ter problemas muito maiores do que o corpo. É, a gente vê mulheres que estão com o andar tão masculinizado, que andam até com as pernas meio abertas, porque está com umas coxas, assim, extremamente masculinas. Masculina. É muito estranho. Mas, assim, eu vou mais além. Não é só a coxa, não. O queixo fica masculinizado, o quadril fica masculinizado, a cintura. Em alguns casos, dependendo do uso de hormônio, até o órgão genital fica masculinizado. Olha só. É verdade. O clitóris aumenta de tamanho. Então, ele fica masculinizado. Então, tem que tomar muito cuidado com o que vê, com o que se compra. A indústria da beleza hoje quer te entubar de qualquer jeito. Quantos remédios? Quantas... Você vai no Instagram ou em uma rede social, amagreça 20 quilos em um mês. Como assim? As pessoas fazem... Ah, desafio para perder peso em uma semana. Calma. As pessoas confundem peso com gordura. Confundem peso com massa corporal. Peso é aquilo que você bota na balança. Cheguei lá na minha balança, eu peso 110 quilos. Estou com 110 quilos. Se eu fizer um negócio desse, uma loucura, sete dias sem beber, sem comer, vou chegar na balança no final da semana, vou estar com 100. Mas o que eu perdi ali? Eu perdi gordura? Não, eu perdi tempo. É, lógico. Perdeu água, perdeu sais, perdeu músculo. A gordura mesmo não é assim que a gente trabalha com ela. Ou seja, ela continua ali com uma pochetezinha no corpo da gente. E vai continuar. Mesmo porque essa pochete é importante, a gente não dá valor a ela, mas ela é uma gordura do salvamento. Se a gente está no deserto, aconteceu alguma coisa, estamos lá, o corpo vai queimando tudo que ele pode, aquela gordura vai servir de reserva. É uma gordura para salvar a sua vida. Quando você adoece, se você definhar, ela vai buscar gordura abdominal. A gordura abdominal é uma reserva. É a que a gente chama gordura do estresse. E é a gordura que a gente mais briga e é abdominal. É porque todo mundo, olha, que tara que as pessoas têm por essa barriga de tanquinho. Eu nunca me preocupei em ter barriga tanquinho, não. Mas de ser uma pessoa chapada, como sempre fui. E a gente vê que, de acordo com a mudança de idade, o corpo vai sendo delineado de uma outra forma que não de uma pessoa de 20 anos. Claro, assim, tudo muda no corpo, principalmente da mulher. Vai ter filhos, hormônios, as coisas mudam. A sociedade muda. Você pegava, depois da Idade Média, no Iluminismo, naquele momento ali histórico, onde as pessoas começavam a pintar realmente o corpo, saíram daquela visão de Deus como centro do mundo, trouxeram o homem, as mulheres eram pintadas gordas na Renascença. Porque a senhora não diz de prosperidade, de saúde, ter o que tocar. Eu me lembro, na minha infância, que na minha infância e começo da adolescência, não podia usar salto. Eu queria comprar uma sandália, uma coisa com saltinho assim. Minha mãe não deixava. Por quê? Porque falavam que a gente ficava com a batata da perna musculosa. E isso era horrível. Então, a preocupação em não usar salto, para não ficar com a perna musculosa, era uma coisa. A minha bisavó falava isso, você acredita? Ela dizia, além, ela dizia que a mulher que tinha batata da perna muito grande não trabalhava. Olha... Não gostava de trabalhar e não era boa mulher na cama, para o marido. E, viz, que absurdo, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas cada sociedade tem uma forma de olhar o corpo, né? A nossa sociedade mudou muito, está bem doente em relação a isso. Ontem eu estava vendo um documentário, uma tribo da África, que os homens mais bonitos, os mais desejados, são com a barriga maior. Eles cultivam, eles tomam chá com tabaco, para estufar aquela barriga redonda, aquela barriga de caminhoneiro, de chup, sabe? Ai, meu Deus! Ai, eles fazem um festival, se encontram todos e expõem o barrigão. Ai, aquele que tem a maior barriga leva a mulher mais desejada. Então, são coisas que a sociedade impõe. A estética é muito imposta pelo período social que a gente vive. Na situação que a gente encontra hoje, eu acho o seguinte. Cada faixa de idade tem um tempo de malhação necessário ali, de pegar peso, de fazer músculo, essas coisas. Qual seria o tipo, o protocolo para as faixas etárias? Como é que funciona isso? Então, durante a nossa infância e adolescência, o ganho de massa muscular é natural. A criança vai ganhando massa muscular de acordo com a necessidade, a partir do momento que ela começa a engatinhar, a partir do momento que ela começa a andar. Isso vai ter esse boom aí entre dois anos, aí depois, aos 12 anos, quando a gente começa com hormônio de novo, a gente vai ter uma preocupação mais óssea, uma preocupação mais articular. A idade para a gente começar a treinar, treinar, então se for de academia, depois vou falar de atividade, eu acho que entre 14 e 15 anos você pode começar a fazer. Desde que aquilo não seja só uma questão de estética. O problema que a gente vê hoje, crianças de 13, 14 anos, meninas, que já estão brincando, né, eu brinquei até 16 anos, imagina, querendo pensar em estar bonitinha, gostosinha. Como assim? Saradinha já. É, saradinha. O que é saradinha? Saradinha é estética enquanto as pessoas estão doentes, na verdade. Elas estão buscando tanto ficar sarada, que elas estão ficando doentes para ficar saradas. Que preço que elas estão pagando. Você está falando a sério demais, realmente. É muito sério. Que preço a saúde está ficando insalubre. O tanto de remédio que você toma, o tanto de coisa que você se expõe, o tanto de procedimento que você faz para ficar saudável, o preço é muito mais caro daquilo que você pode ter. O que eu acho que as pessoas precisam entender é que a massa corporal, a musculatura vai sendo perdida com a idade. Isso é uma questão de saúde. Então, a partir dos 30 anos, a gente precisa trabalhar a musculação como fonte de saúde. Não interessa se vai ficar com músculo redondinho, se vai ficar magro, se vai ficar... Você precisa estar forte. Pernas fortes, braços fortes, tronco forte. Certo. Isso é um fato. Então, o protocolo, o que eu sempre... Eu vejo muitas vezes na academia um senhorzinho treinando, a pessoa fala, ah, mas é um senhor, ele não pode pegar peso. Ao contrário. Se aquele ser humano está perdendo massa magra, eu preciso estimular ele a massa magra. Como tudo na vida. Se aquele ser humano está com sede, eu preciso da água. Se está com fome, é comida. Se eu perco massa magra, eu produzo massa magra. O que eu vou botar um senhor levantando nada? Ah, mas ele está ali distraído. Não, ele não tem distraído. É para a saúde. Ele tem que melhorar o aspecto de saúde dele. Os casos de Alzheimer são incríveis como a atividade física melhora. Olha. É. Hoje já tem pesquisas que associam o agachamento, a força nas pernas com o equilíbrio das conexões neurais. Olha, que interessante. É muito legal isso. As pessoas que agacham mais, criam mais conexões cerebrais. Porque agachar é um ato que demanda do seu corpo inteiro. Além de trazer a sua pressão da circulação sanguínea para mais perto do chão. Então, ela encurta a gravidade. Ela estimula o cérebro. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar nesses aspectos. A gente não pode pensar na perninha tonificada. Ela é linda. Tudo bem. Mas e a saúde daquele senhor que está subindo uma escada, pegar uma sacola? Esse rapaz que está treinando, passa quatro horas na academia. Seis horas na academia. Está ficando forte. Como ele está usando isso? Está usando com as crianças? Está brincando com os filhos dele? Está pegando no colo? Está ajudando a mulher em casa? Porque se você tem saúde e não usa a sua saúde para a saúde do outro, você não tem saúde. Com certeza. Com certeza. E a mesma coisa serve quando ela pergunta, Ah, mas o que isso pode ajudar no meu espírito? Ué, como não pode ajudar? Nós somos feitos. A nossa matéria, a nossa encarnação. Você é especialista. Me corrija se eu estiver errado, hein? A encarnação é para que a gente possa melhorar como espírito. Então, isso aqui é um veículo. É isso? Se eu sei cuidar desse corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo para poder estar também com a mente sã. E saudável para poder fazer pelo outro. Há uma preparação muito séria no mundo espiritual. Para criar o nosso corpo. Exatamente. Uma equipe espiritual para cada corpo que vai ser feito, ele é planejado, detalhes. E não é planejamento só, ah, é loura do olho azul, moreno, baixo, alto. Não, detalhes de órgãos genéticos, de propensões, tudo para que você tenha uma encarnação e faça dela da melhor forma para melhorar espiritualmente. Então, cuidar do corpo é só o motivo para estar melhor, para poder fazer mais. Ah, ele tem que fazer atividade, ajudar as pessoas. Óbvio que ele tem que fazer isso. O que adianta eu estar saudável se eu estou só me olhando no espelho? Ele está fazendo saudável para quem? Se ele não para em casa? Eu fico tentando entender onde é que está a saúde desse corpo. Rafael, é necessário fazer, por exemplo, exames médicos? Vamos procurar, sei lá, um clínico geral, alguma coisa para fazer, alguns exames para iniciar a academia. Então, isso na idade de 20 a 30 ou de 50 a 60 ou 70, sei lá, alguma coisa assim. Como que é que funciona isso? Então, o ideal é que a gente, antes de qualquer atividade física, buscasse uma orientação médica para entender como é que está a vitamina, como é que está a proteína, como é que anda seu corpo internamente, se você tem problema articular, coluna, joelho, se você tem algum déficit que pode atrapalhar. Nessa idade de 18, 20, a gente está novinho, né? Está tudo. Não tem nada, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas, com o passar do tempo, é importante que a gente faça coração, como está o coração, como está o pulmão, como está a minha genética. Hoje em dia, tem coisas muito avançadas geneticamente para cada ser humano. Olha, você tem propensão, sua genética, de ganhar gordura debaixo do braço. Então, vai trabalhando. Mas, o ideal é que faça. O profissional da educação física, ele vai te entrevistar. Vai te perguntar, Iracy, você tem dor? Você faz o quê? Como é que era a sua atividade? Como é o seu dia a dia? A gente consegue ter uma noção. Mas, o aprofundamento precisa de um médico. Normalmente, seria o ideal. Mas, as pessoas não fazem. As pessoas se drogam sem o médico. Tomam remédio. Então, a gente não consegue. Imagina, é difícil. Numa idade, por exemplo, de 40 a 50, de 60 a 70, qual o tempo de exercício físico que a pessoa deve fazer em uma academia? Então, eu acho que, acho não. Eu acredito que com meia hora, bem feito, meia hora, bem feito, se resolve o problema. Sempre atuando na musculação ou, por exemplo, eu fico lá numa esteira caminhando uma hora. Eu não tenho paciência disso, não. Fico caminhando uma hora. É um saco, né? É horrível. Cansativo. Mas, então, não precisa ficar uma hora. Dependendo do que você quer. Ah, eu quero melhorar a minha condição cardiorrespiratória. Existem treinos hoje de 4 minutos que você pode fazer. Existe um protocolo chamado HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade. Então, ao invés de você ficar meia hora, uma hora na academia, andando naquela lentidão, olha celular, fofoca da vida dos outros, vai fazer 4 minutos. Muito forte, concentrado, vai ter o mesmo resultado de uma hora. Então, a quantidade depende da disponibilidade. Aquele aparelho transporte, eu fazia, eu chegava a fazer 20 minutos, no máximo o que eu aguentava era 20 minutos, daí eu ia para fazer aparelhos. Você toca num ponto importante que é fazer o que não gosta. Se eu vou para a academia e faço, obrigado, todas as atividades que eu não gosto, vai chegar uma hora que eu vou parar. O educador físico e o aluno, ele tem que entender o seguinte, criança faz o que gosta, adulto faz o que é preciso. O que é preciso, é. Isso é um fato. Porém, eu não posso simplesmente massacrar, você vai virar minha aluna e eu vou dizer, não, vai fazer, eu odeio o transporte, vai fazer porque eu estou mandando. Tá, mas até quando eu vou ter a retenção daquele aluno? Até quando eu vou ter ele dentro da atividade sem ele ter prazer? É, eu prefiro ir lá carregar pezinho, pronto, pá, pá, não sei o quê, enfim, pega aqueles aparelhos que você puxa. Isso é maravilhoso, um bom profissional de educação física consegue fazer você trabalhar dentro daquilo que você gosta. É óbvio que tem algumas coisas, ah, eu não gosto de fazer agachamento, isso é necessário. Ah, é verdade. Mas aí a gente trabalha com o necessário. Mas vamos dar aquilo que você gosta também, eu não gosto de transporte. Então você gosta de quê? De bicicleta? Ah, eu gosto de ir para a aula de spinning. Vamos para a aula de spinning. O prazer tem que estar associado, senão vira um castigo, né? A gente passa a se sacrificar e não a se glorificar com aquilo. Então tem que ter um equilíbrio. Mas a gente vai falar disso hoje o dia todo, equilíbrio. O que é bom para mim, o que eu gosto. O que eu não gosto, mas é necessário. Então tem coisas que eu não gosto de salada, mas eu como salada todos os dias, porque eu sei que é necessário. E com isso a gente vai aprendendo a gostar. O benefício que ela me traz, o treinamento é uma sementinha. Você planta devagar, é a parada do semeador. Às vezes você joga ela num terreno que não é fértil, você quer muita velocidade, e aquilo não vai florescer. Você vai ter ganhos muito rápidos e perdas muito rápidas. Às vezes tem muito sacrifício para ter um ganho e aquilo não vai te proporcionar bem-estar. O ideal é paciência, trabalho contínuo, todo dia, pensar, fazer entender que é futuro. Não adianta, não adianta de um dia para o outro, não vai dar certo. Uma coisa que eu acho importante, você falou por volta dos 14 anos, começaram a academia. Tinha um médico muito amigo nosso e que meu filho queria, ele tinha acho que 13, 14 anos, alguma coisa assim, ele queria começar a fazer musculação, de quanta jeito que ele queria fazer músculo, que não sei o quê e tal. E aí o médico, esse médico amigo nosso, ele era psiquiatra, neurologista, clínico, biomolecular, então ele tinha um panorama da gente. E ele vira para o meu filho e fala assim, olha, você não pode começar a fazer musculação com essa idade, só quando você estiver desenvolvido, porque senão há um atrofiamento no seu genital. Aí meu filho já, opa, aí ele já aceitou que não podia começar a fazer musculação. Isso ainda procede? Como é que... É, a ciência da saúde na minha área, graças a Deus, caminha a passos largos. Hoje a gente já tem uma relação que isso não é verdade. O que acontecia é que o menino começava a pegar muito peso. Além do... Além da capacidade. E não só isso, começaram a usar o genabolizante, muito novo. E aí, se você usar o genabolizante, você vai ter uma hipertrofia. Mas eu entendo a posição do médico quando ele diz não faça. Porque ele vai dizer para você não faça, ele adoraria dizer para você faça, mas se ele disser faça, vai para a academia, vai para o Xavier, vai ficar... E aí você pode acabar causando um dano. Atrofia, antigamente dizia também que não crescia, né? Ah, se você fizer, você não cresce. Isso não há relação. Mesmo porque o osso cresce a partir do impacto da musculação, é importante, inclusive. Mas a questão da genital não procede. Não é que não procede. Já procedeu, hoje a gente já entende que não é assim. É que são outras coisas que você não deve fazer. Não porque vai a genital, vai... E deve ter um protocolo mais suave para a idade do que para aquele que já está com 20 anos. É, porque senão também a gente tira essa crença do contexto de criança e começa a inserir ela num contexto adulto, muito cedo, né? Exato. Porque a gente entende, 12, 13 anos os hormônios estão lá e o homem é o pavão, né? É o homem. A gente dá... Por mais que a gente evoluiu como ser, o nosso lado animal ou selvagem, não sei qual o melhor termo aplicar, ele ainda aparece. Então ele precisa se sentir grande, forte, aquele que dá segurança à mulher, que é capaz de carregá-la. E a gente já sabe que não é bem assim. Então a gente queima etapas. Eu tenho um filho hoje de 14 anos, ele é atleta, e eu digo para ele, você deve treinar para se prevenir as lesões que o esporte vai te causar. Mas não é para esteticamente ou porque isso e aquilo. Calma, no seu tempo. Mesmo porque aquele que começa muito cedo tem a tendência a não dar continuidade. a chegar num momento e está cansado. Ai, não aguento mais. Com 30, 40 anos, ele não aguenta mais treinar. A hora é que ele devia estar cuidando da saúde. É a ansiedade, que a gente vê muito nas pessoas, né? De querer tudo a tempo e a hora. E com a saúde, não... Saúde, ansiedade, saúde, pressa, são palavras que não se juntam. Saúde é processo. A nossa saúde espiritual, quantos anos temos de saúde espiritual? Nossa senhora, né? Será 10, 20, 200? É. Muito mais que a gente está cuidando da nossa saúde espiritual. E o corpo vem evoluindo no mundo também. Nosso corpo não é mais o mesmo. E a gente sabe que dependendo do esforço que a gente faz, muitas vezes, tem a diferença de uma pessoa para a outra. Meu marido, ele era confederado, ele era jogador de vôlei confederado. E ele, Bernardinho, era a galera toda. Eles jogavam juntos aí. E teve até um momento que ele teve um impacto no joelho que ele teve que ir para o grangeiro e ir, ó, vamos lá, não sei o quê. Então, tem coisas que a pessoa, muitas vezes, tem que dosar. Depois, ele passou a jogar na praia, aí jogava na areia, jogou muito tempo na areia, não sei o quê. Impactou novamente o joelho, porque é bem complicado isso, né? O vôleibol... Desculpa, só para deixar. O vôleibol também é um esporte, Pedro Leto. Eu preciso falar com o seu marido. Eu amo jogar vôleibol. Eu amo. Ele jogou muito vôleibol. Ele chegava para passar o dia na praia, lá, jogando vôlei, não sei o quê e tal. Mas na areia é muito impactante, né? É muito impactante. A gente tem que entender essa diferença entre atividade, exercício e esporte. O esporte de alto rendimento, quando é praticado de fins profissionais, ele não é saudável. As pessoas falam, nossa, ele é atleta, ele é saudável. Não. Porque o atleta é submetido a treinamentos, esforços tão grandes... Acima do que... Acima do limite. Você pega uma ginasta que começa com 16 anos, com 18, 20, 22 anos, acabou a carreira dela. Porque ela vai ter uma lesão no joelho, no quadril, no ombro, não sei o quê. Porque eleva, porque o atleta é o seguinte, ele tem que ser o melhor. Para ser o melhor, ele tem que treinar mais que os outros. Mais que os outros, né? O corpo dele tem que estar mais preparado. Só que para estar mais preparado, tem um preço. E é o que vai acontecer. Então, indiscutivelmente, o esporte de alto rendimento não é saúde. Cuidado, não confunda um atleta que a gente vê lá, o corredor, o zembolte, forte, salado. Você não sabe o quanto ele sofre, e o quanto ele se desgasta, e o quanto a vida dele, do sono, vira-se. Atletas são controlados. O sono, a alimentação, o tempo de celular, eles não têm vida. Você percebe que muita gente que é atleta, quando acaba a carreira, fala, nunca mais. Eu não aguento mais ver isso na minha vida, porque aquilo não traz uma boa lembrança. As vitórias são boas lembranças. Mas para chegar lá, tem que comer muito sal. Tem que comer muito sal. E esse sal não vai diluir, ele vai sempre estar lá na sua boca. Porque uma hora é como o joelho. Uma hora dessa, ele sentiu, ele vai lembrar do quê? Do vôleibol. Então, cuidado. Esporte de alto rendimento não é saudável. Não estou dizendo que não pratique, não. Mas não é saudável. Não confundam com saúde. A pessoa que está buscando a saúde, buscando ficar, ter seus músculos sem estar deformado, não é, então, através do esporte, mas através dele fazer uma academia que trabalha o geral. Ele pode jogar o vôleibol, ele pode surfar, ele pode fazer tudo. A gente pode tudo. Exatamente. Com equilíbrio, com cuidado. Agora, quando você leva para o profissional, fica complicado. Não tem jeito. Porque se eu não fizer mais que você, você vai me superar. É uma disputa, literalmente. Então, vence aquele que doa mais. A Priscila pergunta assim, seria interessante começar desde criança, para quando chegar na adolescência, no adulto, já ter aquilo tão inserido na vida que passa a não ser um incômodo, um tormento, uma obrigação. Na fase de criança, até a adolescência, aí no caso, até os 14 anos, uma situação assim, seria mais o esporte, ao invés de vir para a musculação. Desde pequenininho tem que ser estimulado. Hoje em dia, as mães têm mais de dizer, meu filho nem engatinhou, ele só andou. Ué, e o processo de engatinhar? A parte da coluna é formada do engatinhar, força dos braços é o engatinhar, tudo é processo. O esporte é maravilhoso. O esporte é incrível para a criança, estimulado a fazê-lo. É maravilhoso. É social, é físico, é mental, é disciplinar. A gente, quando entra no esporte, a gente precisa obedecer ao professor, a regra, o limite. Isso é maravilhoso. Outra coisa que mãe faz, que a gente tem que tomar muito cuidado, é Ai, não aguento mais, meu filho. Uma hora é futebol, outra hora é vôlei, outra hora é natação. Que bom. Deixa ele experimentar. Senão você vai criar aquele cidadão que fez natação do zero aos 20 anos, depois ele nunca mais vai querer natar. Depois ele não quer mais saber daquilo. Não quer saber, então, é importante que ele faça natação. Ah, cansei de natação, não é que ele cansou. O corpo dele experimentou, entendeu, e ele quer experimentar coisas novas. É melhor ele experimentar um esporte novo do que experimentar droga, do que experimentar bebida. Com certeza. Está entendendo? Então, às vezes, a mãe fala, ah, a minha falava isso. Toda hora é um esporte, eu digo, mãe, mas eu quero viver o novo. Hoje eu sou um cara que, se você me chamar para qualquer esporte, eu pratico. Eu não sou bom em nada, mas eu me divirto em todos eles, porque eu fui fazendo vivências. Então, até para começar um projeto novo, é mais fácil para mim. Porque eu tenho experiência, eu fui adquirindo. A gente acha que não, mas cada vez que a gente faz uma atividade diferente, o nosso cérebro precisa fazer uma ligação diferente. As sinapses neurais, onde o cérebro, onde os neurônios se colocam, se juntam, a gente já sabe que eles não se refazem. O neurônio, quando morre, ele acaba. Mas a ciência descobriu que quando eu faço uma atividade que eu nunca fiz na vida, ele busca outro. Esse aqui morreu. Ah, não tem mais. Mas esse aqui de baixo está de bobeira. Ele fala, mas tem uma atividade. Eles vão se procurando, se procurando, se procurando. Aí eles se religam. Então, a gente tem neurônios que estão ali parados, esperando que a gente estimule. E o esporte é o carro-chefe para isso. Faça esporte, todos. Sem excesso. Não é futebol, vôlei, natação, judô, no mesmo período, no mesmo ano. Porque também tem mãe que quer botar o filho no esporte para tirar de casa. Ah, isso é verdade. Do mesmo jeito que o marido quer sair de casa para fazer musculação. Para ficar lá fora. Para ficar lá fora. Tem mãe que quer botar o menino em atividade. Ah, esse menino, ele tem muita energia para gastar. Opa, quanto mais energia ele gasta, mais ele tem. O corpo humano é assim. Então, ele vai produzindo. Então, cuidado, mais uma vez, com o excesso, né? Excesso. Tudo é o equilíbrio, né? Ah, que lindo, né? A pessoa que nunca praticou nada e não tem músculo nenhum, ela pode, em qualquer idade, fazer os seus exercícios lá de 30 minutos, 40 minutos e desenvolver o músculo. Claro, deve. É muito legal. E essas são as melhores histórias. Pegar adultos formados, que não vou chamar de 12, mas adultos. Adultos mais. Maduros. A maduros. A maduros, que não conseguem pular um polichinelo, não conseguem organizar a cabeça para bater a palma da mão e abrir as pernas ao mesmo tempo, porque nunca o fizeram. Então, se imagina o quanto de potencial desperdiçado aquela pessoa deixou. Hoje ela está trabalhando, enfim, com trabalho braçal, mas ela era burra. Ela não foi estimulada, ela não foi permitida. A educação física, há um tempo atrás, para as meninas, ela era uma coisa meio, ai, menino não faz educação física. Hoje a gente entende que menina faz, menino faz a importância de ter uma educação física organizada, baseada, porque no futuro vai fazer diferença. O cérebro tem memória. Isso é importante. Tem mesmo. Com certeza. Uma vez que você faz lá atrás, você pode fazer 40 anos depois, o marido for jogar vôlei hoje, em duas partidas ele relembra tudo. É isso aí. Rafael, passa rápido, né? Ai, que delícia. Eu receio o uso, mas é gostoso, vai embora. Nós chegamos ao final de mais um programa. Então, te convido em uma palavra, uma emoção para a Priscila organizar na vida dela. Ai, Priscila, falamos tanto dela hoje. Vamos de equilíbrio, Naci. Equilíbrio. Não se pode servir a Deus e a mamão. É isso aí. Rafael, obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui. Obrigada. Foi ótimo. Priscila, após toda essa conversa que nós tivemos com o profissional de educação física, o Rafael, vamos ver o que mais a doutora Nise da Silveira tem a dizer sobre o seu tempo. E ela diz assim, o ser humano encontra-se cotidianamente em situação. É uma preocupação preocupante devido aos compromissos inadiáveis ao acúmulo das múltiplas tarefas que assumem, como também aos atrasos nos horários agendados, de modo que isso promove ao corpo um nível ainda de maior tensão. Elabore a programação do seu tempo selecionando apenas uma tarefa de cada vez, executando-a até que termine com calma no seu tempo íntimo. A característica do ansioso é querer abraçar o mundo de uma só vez e realizar inúmeras tarefas ao mesmo tempo, comprometendo-se constantemente, elevando assim o grau de tensão e não conseguindo concluir as tarefas assumidas. Pois é, você nos falou exatamente da dificuldade que você tem de começar a fazer exercícios físicos, a cuidar da sua saúde, de modo que o seu marido deixe de queixar-se da flacidez. Porém, é muito importante, sim, quando a gente acha que não tem tempo para nada, porque tem que correr com filhos para a escola, ah, para o inglês, ah, para o tal esporte, ah, para outra coisa. E cada hora uma coisa, a gente vira alguém que está choferando filhos só. É necessário a gente organizar o tempo dentro das muitas tarefas que nós temos, sem exagero, mas com a consciência de que quando estamos praticando exercícios físicos, quando estamos fazendo ali nosso treinamento nos aparelhos de academia ou até em casa, acompanhando pela televisão alguma coisa, né, alguns exercícios físicos, é importante, sim, que nós tenhamos a disciplina de nos conscientizar de que aquilo que estamos fazendo é em benefício à nossa saúde, é uma ação de auto amor, onde nós estamos separando um tempo do nosso dia para o nosso bem-estar, para nós. É o momento que estamos cuidando do nosso corpo físico, desse aparelho todo, dessa engrenagem toda que funciona pela ação do espírito que somos sobre esse corpo. Então, nós temos que cuidar da vestimenta. Nós, como espíritos, temos que pensar, olha só, aqui eu troco de roupa, lavo a roupa, passo a roupa para poder vestir e estar limpa-seada e cheirosa. É a mesma coisa nós, como espírito. Aqui eu cuido do corpo, da saúde e do bem-estar para poder funcionar dentro desse mundo. Então, fica aí a dica da doutora Nise. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp, anote 21-967-57-3999 e nos conte a sua história, qual o seu conflito, qual a sua dificuldade para podermos juntos reconstruir as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube, de clicar, compartilhar, dar o seu like para que nós possamos promover a outras pessoas a mesma oportunidade de reavaliar aquilo que estamos sentindo, as situações difíceis que estamos passando. Então, compartilhe. E, lógico, para que você tenha uma semana abençoada, de muita paz, muita luz, muita energia e muita disposição, deixamos aqui um super beijinho carinhoso. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Obrigado.